Beleza, então, né, pessoal? Estamos gravando exercícios, resolução de exercícios de exomeria espacial, tá? Vocês podem interceptar aí sem problema quando precisarem e sem maiores empecilhos, tá bom? Então, questão de número 10 da página 99 da UFSM diz o seguinte, assina a alternativa que preenche corretamente as lacunas. O ácido 2-hidrox-3-bromo-pentanoico contém tantos carbonos assimétricos e, portanto, pode ter tantos exômeros oticamente ativos. Bom, carbono assimétrico, né, depois nós vamos falar, primeiro vamos achar os carbonos assimétricos, que é o que ele precisa aqui, depois vamos achar o número de exômeros ativos. Essa questão é uma questão bem pontual, é uma questão que sempre se resolve da mesma maneira, tá certo? Por isso, se vocês prestarem atenção, acredito que não terão nenhum empecilho em resolver as outras questões que, porventura, possam vir sobre este assunto, tá bom? Então, vamos lá. Vou dar um zoom aqui, vou aumentar um pouco o tamanho da tela para que vocês possam enxergar melhor. Então, ele quer saber quantos carbonos assimétricos primeiramente tem nessa substância. Lembrando que carbono assimétrico é aquele carbono que tem quatro ligantes diferentes, ou seja, o carbono assimétrico é aquele que tem quatro ligações diferentes. E a gente já vê de cara que este aqui não é um carbono assimétrico. Por que ele não é um carbono assimétrico? Porque ele tem o hidrogênio para cima, ó, aí vai ter o hidrogênio para a esquerda e vai ter o hidrogênio para baixo. Então, ele tem três ligações com ligantes iguais. E para ser carbono assimétrico, as quatro ligações têm que ser com ligantes diferentes. Não é o caso aqui. Esse carbono aqui, ele tem um hidrogênio para cima e ele tem um hidrogênio para baixo. Então, ele tem duas ligações iguais. Duas ligações iguais. Então, ele também não é assimétrico porque ele tem dois ligantes iguais. Ok? Agora, até vou trocar a cor aqui para a gente ter uma noção. Esse carbono aqui, ó, vou colocar um asterisco nele. Você pode observar que ele tem um hidrogênio para cima. Ok? Ele vai ter um bromo para baixo. Ó, ele tem um bromo para baixo. Aí, o que ele tem para a esquerda? Para a esquerda, ele tem tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui para a esquerda, ó. Beleza? E para a direita, ele vai ter tudo isso aqui. Então, ele tem quatro ligações com ligantes que são diferentes. Então, eu posso dizer que esse aqui é assimétrico. Ok? Já na sequência, o que você tem? Na sequência, você tem esse carbono aqui. Vou pintar ele também. Ele também é assimétrico. Por que ele também é assimétrico? Ele vai ter um hidrogênio para cima. Ele vai ter um hidrogênio para cima. É o mesmo ligante do outro, mas para ele não é o mesmo. Ele vai ter o que para a direita? Para a direita, ele vai ter tudo isso aqui. Para baixo, ele vai ter a hidroxila. Para baixo, ele tem a hidroxila. E para a esquerda, o que ele tem para a esquerda? Para a esquerda, ele tem tudo isso aqui. Então, na verdade, tanto esse aqui como esse aqui são carbonos assimétricos. Esse aqui não vai ser assimétrico, porque para ser assimétrico, esse aqui que eu estou sinalizando agora, ele tem que ter quatro ligantes diferentes, certo? E esse não tem quatro ligantes, porque ele tem uma hidroxila para cá, vai ter o oxigênio e vai ter outro. Vai ser só três ligantes por cada dupla. Então, para ser assimétrico em cadeia aberta, ele vai ter que ter quatro ligantes diferentes, além de ter ligação simples, porque para ter quatro ligantes diferentes, é necessário a ligação simples, tá bom? Então, assimétricos mesmo, dois. Então, vamos colocar aqui. Tem dois, essa cor não está legal. Tem dois carbonos assimétricos, dois carbonos assimétricos, ok? Então, nós temos dois carbonos assimétricos aqui. Bom, então, aqui é dois. Então, a letra A não é, a letra D não é, e a letra E também não é, porque a primeira resposta é dois. Então, é dois e quatro, ou é dois e seis. E como é que eu acho o número de isômeros óticamente ativos? Por aquela fórmula que nós vimos nos últimos slides da aula passada. É dois elevado na N. E N é um número de assimétricos, então é dois elevado a dois. Se tivesse três carbonos assimétricos, seria dois elevado na três. Como tem dois carbonos assimétricos, é dois elevado na dois. Dois na dois, ou seja, dois ao quadrado é igual a quatro. Então, você tem quatro isômeros ativos, tá? Ou seja, dois dextrógenos e dois levógenos. Na verdade, o número de isômeros ativos, ele sempre vai ser múltiplo de dois. Na verdade, ele sempre vai ser dois, quatro, oito, dezesseis, trinta e dois. Sempre vai dobrando, né? Ou seja, é o dobro de dois, mas depois ele vira o dobro do dobro de dois. Depois ele vira o dobro do dobro do dobro de dois. Nunca vai ser seis, tá? Ou ele é dois, ou ele é quatro, ou ele é oito, ou ele é dezesseis, né? Ou ele é trinta e dois, ou ele é sessenta e quatro, ou ele é cento e vinte e oito, tá? Então, ele sempre vai ser múltiplo do dois, mas também múltiplo do múltiplo do dois, ok? Então, basicamente é isso. Então, ficamos com dois e quatro, certo? Então, a questão dez da página noventa e oito, né? Noventa e nove, ficou dois e quatro, ok? Muito bem. Aí a outra questão também, uma questão interessante, que ela diz o seguinte, se não é a alternativa correta, o fenômeno de compostos diferentes apresentarem estruturas idênticas, chama-se isomeria? Não, eles não apresentam estruturas idênticas. Na isomeria você tem mesmo a fórmula molecular, mesma fórmula molecular, porém diferentes fórmulas estruturais. Diferentes fórmulas estruturais. Então, não é estrutura idêntica, é estrutura diferente. Letra B. Uma mistura equimolar, ter um par de anantiomorfos, é oticamente inativa. Esta é a resposta. Por quê? O que é uma mistura equimolar? Uma mistura equimolar é uma mistura em quantidades iguais, em quantidades molares iguais. Se você tem dois mols de uma substância, você vai ter dois mols de outra substância. De um par de anantiomorfos, é oticamente inativa. O que é um par de anantiomorfos? Um par de anantiomorfos é quando você tem um composto, que é isômero do outro composto, que é o seu espelho. Anantiomorfos, antipodasóticos, anantiômeros. E a mistura desses dois é oticamente inativa, pois a mistura desses dois, que nós chamamos de oticamente inativa, é a mistura racêmica, ou ainda racêmica. Então, a mistura de quantidades equimolares é o que a gente conhece como racêmica. Isso nós vimos em aula também. Então, aqui está a letra B de Brasil. Vamos fazer a número 12 na sequência. Ela não é de isomeria espacial, mas ela nos ajuda. Ela é isomeria plana. Quais dos compostos abaixo relacionados formam pares de isômeros? Então, qual é a condição para ser isômero? A condição para ser isômero é que você tenha a mesma fórmula molecular, porém diferentes fórmulas estruturais. Então, por exemplo, metano-oxipropano, ou ainda metoxipropano e butanol-1, será que formam um par de isômero? Você teria que montar essa estrutura. Como é que é metoxipropano? O metoxipropano seria isso aqui assim. Você pode escrever assim, né? E o butanol-1, como é que você escreve? Assim, não é verdade? Está aqui o butanol-1. Então, cada canto é um carbono, cada traço é uma ligação. Então, o que nós temos aqui? Nós temos esse carbono, nós temos esse carbono, nós temos esse carbono, nós temos esse carbono, e aqui também. 1, 2, 3, 4. Aí você vai completar com hidrogênio, que é uma coisa que você provavelmente, se não sabe, já deveria saber. Se não sabe, me avise, que a gente faz um treinamento, faz um reforço. Mas é só lembrar que o carbono faz quatro ligações. Então, esse carbono da esquerda, ele está fazendo uma ligação, para fechar quatro, você vai colocar mais três. Esse carbono faz uma ligação para a esquerda, uma para a direita, coloca mais duas. Esse carbono faz uma para a esquerda, uma para a direita, coloca mais duas. Esse aqui faz uma para a esquerda, coloca mais três. Então, você vai ver que o metoxipropano, ou metano-oxipropano, ele tem uma fórmula C4-H-desol, ou seja, ele tem quatro carbonos, dez hidrogênios e um oxigênio. Já o butanol-1, você vai colocar três hidrogênios aqui, você vai colocar dois hidrogênios aqui, você coloca dois hidrogênios aqui, e aqui você coloca dois hidrogênios também, para fechar quatro. Bom, também vai dar C4-H-desol. Eu contei este primeiro, os outros eu não vou contar tão detalhadamente. O que interessa é que deu carbono, hidrogênio e oxigênio, deu. Então, o um está correto. Agora, eu vou apagar o primeiro para ter espaço para poder explicar os outros. Tá certo? Qual é o segundo par? O segundo par está ali. E o que diz o segundo par? O segundo par, ele fala assim, hexano e hexeno. O que é o hexano? O hexano, você escreve assim, 1, pode fazer assim, né? E o hexano 1, você faz assim. E aqui vai ter uma dupla, a única diferença é essa. Bom, se você fizer a contagem, você vai ver que o hexano, 1, carbono, 2, 3, 4, 5, 6. E esse aqui? Esse aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 carbono, o cara é de cima e 6 de baixo. Só que o de cima vai ser C6H14. E o de baixo vai ser C6H12. Como é que tu sabe? Eu contei. É que aqui vai ser CH13 e CH12. E aqui vai ser CH2 e CH1. Vai dar diferença aqui. Então, eles não são isômeros. Esse aqui não é isômero. O hexano e o hexeno 1 não são isômeros. Então, a número 2 não tem isomeria. Bom, vamos apagar a número 2, então. Depois, a número 3. Como é que é a número 3? A número 3 você tem propanol e propanona. Número 3, propanol e propanona. Vou botar aqui. Propanol seria aqui, né? Propanol. Muito bem. Porque prop é 3 carbono, o óleo é álcool. Propanol e propanona. Aí é a propanona. Se você contar, você vê que esse aqui é C3H8O. E esse aqui tem uma dupla, vai ser C3H6O. Sempre que tem um cara com dupla e outro sem dupla, não vai ser a mesma forma. Porque o que tem dupla vai ter menos hidrogênio. Então, 3 também não é. Eu nem vou apagar a 3, já vou fazer o 4. 4. Propanal e propanona. Esse é. Porque propanal, ele é bem parecido com o álcool, só que ele vai ter uma dupla, né? Olha só o propanal aqui para nós, ó. Propanal. Propanal. E ao lado do propanal, a propanona. Tu vê que os dois têm dupla. Só que a propanona, ela tem dupla no meio da cadeia. E o propanal na extremidade. Então, a fórmula disso aqui, ó, é C3H6O. Ok? C3H6O. Os dois. Então, esse tem isomeria. O número 4, então, ele tem isomeria. O 1 tem. O 2 e o 3 não tem. O 5, propanol e propanóico. Esse não tem, ó. Vou botar aqui, ó. Misturar com o outro, depois eu apago para resolver o próximo. Ó, propanol e propanóico. Propanol seria um álcool, né? Então, ele fica assim, ó. Álcool. E propanóico é um ácido carboxílico. Seria isso aqui. Tá? Então, já dá para ver de cara que não são isômeros. Porque esse aqui tem um oxigênio e esse aqui tem dois. Tá? Então, seria o 1 e o 4. O 1 e o 4, que ficaria a letra E. Então, o 1 é isômero. O metoxipropano é isômero do butanol, tá? Que é o primeiro, que a gente apagou, né? Não deu espaço ali. E o 5, que é... E o 4, né? Que é o propanol e a propanóico. Então, ficamos com o 1 e 4. Para a questão do número 12. Tá? Muito bem. Vou esperar um tempinho aí para que vocês possam copiar, tirar print. Não sei como é que vocês fazem aí no material de vocês. Mas a gente continua. Tá? A gente continua. Vamos ver como é que está o pessoal aí. Então, aí. Só para registrar na gravação. Os que estão presentes, tá? Temos aí... 5, né? 6 comigo, 7 que eu estou apresentando, né? O Ivan, o Vinícius, o Adrian, Larissa e o Felipe. Tá. Ok. Então, gurizada. Vamos ver aqui. Se não é... O que nós estamos? Pessoal, nós estamos aqui, então, agora... Vou apagar, né? Vou apagar e vamos para a próxima questão. A 13 é o seguinte. O dimetil-2,3-hexanol-3 tem um carbono assimétrico. O que é o... Qual é o carbono assimétrico? Então, em primeiro lugar, nós vamos ter que montar o que é dimetil-2,3-hexanol-3, tá? Então, em primeiro lugar, hex, 6 carbonos. Vamos colocar 6 carbonos aqui. Vamos tentar fazer reto, né? Não é fácil, com o mouse, fazer esses risquinhos. Mas é melhor que ficar escrevendo carbono por carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá aqui. 6 carboninhos, tá? O que significa isso? Significa assim, ó. Aqui tem um carbono, ó. Aqui tem outro. Sempre que for assim, é isso. Não precisa botar os carbonos ali. Tá ali. Eu só vou colocar para que você compreenda bem, tá? Aí depois você faz o seguinte. Agora você pega e numera. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Ele é hex. Ele tem 6 carbonos, tá? Por isso que ele é hex. Hexanol-3. Então, hexanol-3 significa que você tem uma hidroxila no terceiro carbono. Ok? 2, 3 de metil. Ou seja, você tem um metil no carbono 2. E um metil no carbono 3, ó. E ele quer saber quem é o carbono assimétrico. Quem é o carbono assimétrico? O carbono assimétrico é aquele carbono que tem quatro ligantes com ligações diferentes. Gente, qual que é o carbono assimétrico? O carbono 3, ó. Não é? Ele tem uma hidroxila para cima. Não é isso? Ele tem uma hidroxila para cima. Ele tem um CH3 para baixo. Ele tem tudo isso aqui para a direita. E tudo isso aqui para a esquerda. É isso, ó. Então, esse é o carbono assimétrico. É o carbono 3. É o terceiro. O terceiro carbono. Aqui é o carbono assimétrico que nós temos aí. Tá beleza? Então, é assim que você resolve a questão do número 13 da página 99 também. Ok. Muito bem. Vamos a 14, né? Tem plana, tem ótica, tem tudo junto aí. Então, nós vamos tocando barro. As estruturas representam a espécie que são estereoisômeras, isômeras óticas, isômeras geométricas, isômeras estruturais planas ou mesômeros. O que essas estruturas são? Pessoal, se nós formos olhar, nós vamos ver que essa substância aqui é um aldeído. Tem C dupla O na ponta, né? É C dupla OH. C dupla O na extremidade é um aldeído. E essa aqui é uma cetona. Tem C dupla O entre carbonos. Sempre que nós tivermos C dupla O entre carbonos, nós temos uma função cetona. Então, a diferença entre essas duas substâncias é a função orgânica. Esse é um aldeído e essa é uma cetona. Se a diferença entre elas é uma função orgânica, eles são isômeros de função, certo? Só que não tem aqui isômero de função. Porque o nome geral para isomeria plana, que é cadeia, posição, função, metameria, tautomeria, o nome geral para isso é isômeros estruturais. Estereoisômeras é isomeria ótica. Isômeros óticos é isomeria ótica também. Isomeria geométrica é aquela cis-trans. Mesômeros é o que? É um isômero meso, quando você tem dois carbonos assimétricos iguais, que é da ótica também. Então, eles são isômeros estruturais planos. Porque, repetindo, o nome isomeria estrutural plana é o nome geral que se dá para isomeria de cadeia, isomeria de posição, isomeria de função, metameria, tautomeria, porque a gente chama de isomeria estrutural plana porque ela ainda não é espacial. Então, ela é de função. Mas ela está dentro da isômeria estrutural plana porque ela ainda não é espacial. Então, ficamos com a letra D, a questão número 14, porque isomeria estrutural plana é o nome geral dado para qualquer tipo de isomeria que não é espacial, que são as isomerias de cadeia, de posição, de função, metameria e tautomeria. Essa é a questão 14. Vamos para a próxima questão. Vamos lá. Questão de número 15. Assinale o ácido monocarboxílico de fórmula C5H10O2, que é óticamente ativo. Ele quer um ácido monocarboxílico, ou seja, só pode ter uma carboxila, não pode ter duas. O que é carboxila? Carboxila, para quem não lembra, é C dupla OOH. Então, o ácido que você vai escolher aqui tem que ter apenas uma carboxila, apenas um C dupla OH. E, além disso, tem que ser óticamente ativo. E o que significa ser óticamente ativo? Significa ter um carbono assimétrico com quatro ligantes diferentes. Aí você vai ter que montar um por um. Desculpe, mas você vai ter que montar um por um. O A não é, que é o ácido metilbutanoico. Quer ver? O ácido metilbutanoico tem quatro carbonos. Então, vamos ver a letra A aqui. Ele tem um, dois, três, quatro. Então, tem quatro carbonos. E ele é dois metilbutanoico. Ou seja, ele vai ter um radical metil no segundo carbono. Esse aqui é o primeiro, é você que o segundo. Eu boto um metil aqui. Não, é esse que vai ser. Errei, hein? É esse que vai ser. Por que ele vai ser? Ó, mas tá louco, né, cara? Ó, ele vai ter um carbono pra baixo. Ele vai ter dois pra esquerda. Então, se você tem um pra baixo, tem dois pra esquerda, é diferente. E você vai ter um hidrogênio pra cima, ó. Olha aqui. Ah, não, mas não é porque ele quer fórmula C5H10, ó. Esse aqui é quatro. Ó, boot é quatro. Não, é por causa disso. Ele é, ele é, ele é, ele é óticamente ativo, mas ele é C4, ele quer que seja C5. Não, é C5, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. É C5, é esse. Então, tá contando metil ali, ó. Vamos abrir ele antes de ter, né? Ó, H2. Tem dois, ó. O carbono faz quatro. Aqui tem três. Né? Aqui tem três, ó. E aqui tem mais um carbono. Tá, então fica, ó. Conta um, dois, três, quatro, cinco carbono. C5. Será que é H10? É, ó. Três mais três dá seis. Mais dois dá oito. Mais um dá nó, mais um dá dez. H10. E dois oxigênio fica O2C5. É, tá certo. É esse aqui. Morreu. Ah, como que eu não vi que era C5, claro? Não vai contando aquele CH3 de baixo ali, ó. E vou botar um asterisco aqui, porque o carbono assimétrico é esse aqui, ó. Esse é o carbono assimétrico, ó. Ele tem o hidrogênio pra cima, ele tem o CH3 pra baixo, ele tem o etil pra esquerda e tudo isso aqui pra direita. Tá bom? Então tá aí a questão do número 15. Letra A. Beleza. Aí olha, 16. Nos compostos poderão ocorrer isomeria de cadeia em um e deposição em dois. O um não tem como ter isomeria de cadeia, porque ele só tem um carbono. Não tem o que modificar nele, né? Não tem o que modificar num... Tchau pra ele. Função em um e três. Também não, né? O um não tem isomeria com ninguém, só existe ele. Geométrico em três. Ó, geométrico pode ter em três. E óptico em cinco? Pode, ó. Por que que o três pode ser geométrico? Porque ele tem dupla ligação e no mesmo carbono... Inclusive esse aqui é o cis, ó. Então ele pode ser isômero do trans. Se eu mudar, pegar esse CH3 e botar lá pra cima, esse hidrogênio pra baixo, vai ficar trans. Lembra? E em cinco ele é óptico. Por que que em cinco ele é óptico? Em cinco ele é óptico por quê? Você tem um carbono assimétrico. O que que é um carbono assimétrico? É aquele que tem quatro ligantes diferentes. Você tem hidrogênio para cima, você tem uma hidroxila para baixo, você tem um bromo para a direita, você tem tudo isso aqui para a esquerda, né? Então, em três e cinco, verdade. Em três você pode ter geométrico, em cinco você pode ter óptico. Certo? Questão dezesseis, letra C. Observe as estruturas, né? Na esquerda você tem uma acetona, na direita você tem um enol, acetona vira enol, enol vira acetona. E ele diz o seguinte, é correto afirmar que um e dois são tautômeros? Sim, é correto afirmar que são tautômeros. Eles têm tautomeria. O que que é a tautomeria? A tautomeria é sempre que nós temos ceto enol ou aldo enol, né? A acetona se transforma no enol e o enol se transforma na acetona, que é o caso aqui. Ok? Então nós temos aqui tautômeros, sim. Ok. Não são isômeros ópticos, que não tem carbono assimétrico. Não são estruturas de ressonância. Não são isômeros geométricos também. Alguém poderia olhar aquela dupla e pensar que são isômeros geométricos. Não é. Isômeros de compensação também não é, que compensação é a mesma coisa que metameria. E para que haja metameria é necessário que hajam duas cadeias heterogêneas, que não é o caso. Não há nenhuma cadeia heterogênea aqui. Então letra A. Questão de número 18. Qual dos conjuntos de compostos não corresponde a isômeros entre si? Quem é que não tem isômeria? Em primeiro lugar, tu vai contar os carbonos, né? Metilciclobutano tem 5 carbonos e vai ser C5H10 esse aqui. Penteno-1 também C5H10. E 2-metilbuteno-1 também vai ser C5H10. Esse é isômero, tá? Então esse não vai ser esse, tá certo? Ele quer o que não é, tá? E esse é. Propanona, aldeído propanoico, que é com 3 carbonos. E, ó, esse não é. Esse não é isômero. Porque o ácido propanoico, ele tem 2 oxigênios, o ácido propanoico. O ácido propanoico tem 2 oxigênios. Já o aldeído propanoico, ele tem apenas 1 oxigênio. E a propanona também tem apenas 1 oxigênio. Então, a fórmula, por exemplo, a propanona é C3H6O. A fórmula do aldeído propanoico também é C3H6O. E a fórmula do ácido propanoico é C3H6O2. Ah, então é a letra B de Brasil. Muito bem. Olha a questão 19. Na natureza, existem produtos que, pela modificação da disposição relativa dos ligantes, tem um centro viral, ou seja, carbono assimétrico. Tá, não precisa nem continuar. Vamos lá. Já vi que a ótica, quem tem carbono assimétrico é isômero. E a ótica, né? Apresentam propriedades organolécticas diferentes. Um exemplo é observado no limoneno, encontrado em óleos essenciais, onde um dos isômeros apresenta sabor de laranja e o outro limão. Já fizemos uma questão igual a essa aqui. Pode-se afirmar que esse composto são isômeros óticos. Os isômeros óticos, eles têm a mesma fórmula molecular, mesma fórmula estrutural plana, diferem apenas na fórmula estrutural espacial, né? Um é a imagem especular não superponível do outro. E o que consegue diferenciar eles são as propriedades organolécticas, que é um tipo de propriedade fisiológica. Ou seja, dentro do organismo vivo, eles se comportam de maneira diferente. In vitro, ou seja, no laboratório, eles se comportam do mesmo jeito. Em alguns casos, em vitro, eu consigo simular o comportamento em vivo utilizando, por exemplo, o que a gente chama de auxiliares quirais. Que são moléculas que também têm uma assimetria molecular e então elas conseguem se comportar de maneira diferenciada frente a esses compostos. Mas isômeros óticos, isômeros óticos. Então, beleza. Vamos para a questão número 20. Vamos para a questão número 20. A questão número 20, ela diz o seguinte. correlaciona as colunas. Então, ele quer saber o que é isômero de função, o que é geométrico, o que é ótico, quem é um composto igual, quem é tautomeria, quem é que é isômero de posição. Por exemplo, na número 5, você vê que é uma cetona que tem o C duploro terceiro carbono. E aqui é uma cetona que tem o C duploro no segundo carbono. Então, tem um, dois, três, quatro, cinco carbonos. Os dois têm cinco carbonos, mas são isômeros de posição. Então, o 5 é isômero de posição. O que é que é tautômero? Tautômero é o 2. Tautômero é o 2. O 2 é tautômero, porque o 2 você tem uma cetona que é verenol. Composto igual, será que tem composto igual aqui? Vamos ver se tem composto igual. Não, não tem composto igual aqui, não. Isômero ótico. Isômero ótico é o 4. Se você olhar o 4, você tem o carbono assimétrico, que é esse aqui. E um é a imagem trocada do outro no espelho. Isômero geométrico tem que ter dupla. Um tem que ser cis ou outro tem que ser trans. Então, é o 1. Isômero geométrico é o 1. E isômero de função é o 3. Porque o primeiro é um álcool e o segundo é um fenol. Como é que eu sei que o primeiro é um álcool? Porque tem hidroxila ligada direto no carbono, que é saturado. Como é que eu sei que o segundo é um fenol? Porque ele tem hidroxila ligada direto no anel aromático. Então, ficou 1B. 1B de Brasil já morreu. Se 1 é B de Brasil, só pode ser a letra B de Brasil. Só tem ali 1B. Mas vamos confirmar. 1 é B, 2 é E. 2 ficou E. 2 ficou E. 3 ficou A. 3 ficou A. 4 ficou C. 4 ficou C. E o 5 ficou F? Ficou F. E ninguém ficou D. Então, B de Brasil. O álcool estava só com o primeiro, com o isômero geométrico. Eu decidi começar de baixo para deixar a questão mais longa, para ter mais emoção. Muito bem. Muito bem. A glicose encontrada em doces e frutas, quando em solução aquosa, apresenta o equilíbrio entre os alfa e beta. Com base nas informações, pode-se afirmar que 1 e 2 são. Tautômeros? Não, não são tautômeros, pois elas não são, digamos assim, não tem a enol virando cetona, a cetona virando enol. E também não são imagens do espelho. Porque você pode ver que aqui você tem hidrogênio em cima e aqui a hidroxila está em cima. Esse é o carbono assimétrico. Os dois são isômeros ópticos, mas um não é a imagem do espelho e do outro. Para que um fosse imagem do espelho, as duas hidroxilas teriam que estar para baixo ou as duas hidroxilas para cima. E, no entanto, não estão. Eles são diástremes isômeros, mas a sua solução não forma, a mistura não forma solução racêmica. Porque, para formar solução racêmica, eles têm que ser imagens idênticas, vamos dizer assim, imagens do espelho não superponíveis. Eles não são imagens do espelho. Se você pegar e traçar uma reta aqui e imaginar que isso aqui é um espelho, você vai botar esse cara aqui. Você não vai enxergar aquele lá, porque se eu boto esse aqui no espelho, o hidrogênio tem que estar em cima e a hidroxila tem que estar embaixo. Certo? Então, eles não são a mistura racêmica. Então, eles são diástres isômeros e a sua solução desvia o plano da luz polarizar. Então, quando um não for a imagem do outro, eles são isômeros ópticos, mas um não é a imagem, a solução desvia o plano da luz polarizada. Ela não erra assim. Então, ficamos com a letra D. Muito bem. Agora, na questão 22, qual das afirmações abaixo é incorreta? Todos os compostos formados por cadeias heterogêneas apresentam metameria ou isômeria de compensação? Como é o caso do éter dimetílico, da dimetilamina e do metanoato dimetila, etc? Agora deu. Então, é isso, né, pessoal? Então, ele diz uma série de coisas aqui, né, com relação à isômeria. Ele está dizendo, então, só recapitulando, né, que todos os compostos formados por cadeias heterogêneas apresentam metameria. Não. O éter dimetílico, por exemplo, vai ter assim, ó, C, O, C, o éter dimetílico, dois radicais metil, tá, o éter dimetílico. Então, ele, o éter dimetílico, ele não tem como ter metameria, porque se você mudar a posição desse oxigênio, ele vai virar um álcool. Então, ele não tem metameria. Letra B. Quando o músculo trabalha com deficiência de oxigênio, forma-se anaerobicamente o ácido lático. O ácido alfa-hidroxipropanoico, é verdade. O qual apresenta isomeria óptica. Tá, é verdade. Primeira parte. Vamos ver se ele apresenta isomeria óptica. Alfa-hidroxipropanoico. Então, propanoico. Tem um C, outro C, outro C. Uma dupla com oxigênio. Uma simples com hidroxila. E a hidroxia aqui. A alfa-hidroxia é o carbono vizinho da carboxila. Um hidrogênio para cima. E aqui um CH3. Sim, é verdade. O alfa-hidroxipropanoico, também conhecido como ácido lático, ele apresenta isomeria óptica, porque ele tem esse carbono aqui que é assimétrico. O que é um carbono assimétrico mesmo? É aquele que tem quatro ligantes com ligações diferentes. Então, ele tem o que mesmo? Ele tem o hidrogênio para cima. Ele tem hidroxila para baixo. Ele tem o CH3 para esquerda. E tudo isso aqui para a direita. Então, ele tem quatro ligantes diferentes. Correto. Ele é um isômero óptico. Tá bom? Letra B é a questão 22. Vamos para a questão 23. Observe as seguintes moléculas. Então, pode-se dizer que as moléculas representadas em A são isômeros ópticos, em B são enantiômeros. Então, vamos olhar uma por uma aqui. Em A, eles são geométricos. Em A, eles são geométricos. Porque aqui você tem os cis, os iguais estão para baixo, os iguais para cima, os diferentes para baixo, os diferentes para cima. Então, isso aqui é geométrico. Vou botar G de geométrico. O C é óptico. Por que o C é óptico? Ele tem... Não, não. Não é óptico. Por que ele não é óptico? Porque ele tem bromo para cima e bromo para baixo. Bromo para cima e bromo para baixo. Então, ele não é isômero óptico. É a mesma substância. E C são isômeros, são compostos idênticos. São idênticos. Não tem nada de tautônico. Então, é a letra D. A são geométricos. O B também é geométrico. O B também é geométrico. Embora ele também seja óptico, mas ele não é enantiômero. Bom, vamos para a questão 24. Dados de seguintes compostos. Qual que tem geométrica e qual que tem óptico? Bom, o 1 não tem geométrica. Por que o 1 não tem geométrica? Porque os dois hidrogênios que estão ligados ao carbono da dupla são iguais. O 2 tem geométrica. Por que o 2? Vou botar um G de geométrica. Por que o 2 tem geométrica? Porque no mesmo carbono, os radicais são diferentes. Esse é diferente desse e esse é diferente desse. Condição para geométrica é que no mesmo carbono da dupla, os radicais sejam diferentes. Repetindo. condição para a isomeria geométrica é que no mesmo carbono da dupla os radicais sejam diferentes. Esse aqui não tem geométrica também. Esse é igual a esse. No mesmo carbono da dupla não pode ser igual. Esse também não tem. Então o 2 tem geométrica. E o 4, o 4 tem ótica. Por que o 4 tem ótica? Vamos ver aqui por que o 4 tem ótica. Aumentei. O 4 tem ótica porque esse carbono aqui é assimétrico. Ele tem 4 ligantes diferentes. Ele tem o CH3 para cima, ele tem hidroxila para a direita, ele tem hidroxila para baixo e você tem essa dupla aqui para a esquerda. Então na verdade, na verdade, você tem o 2 que é geométrico e o 4 que é ótico. O que diz a alternativa? Composto 2 não apresenta geométrica. Não, apresenta geométrica. E o 4 ótica? É, letra. Morreu na. Ah, não que sem graça. O composto 2 é geométrica. Está aqui. E o 4 é ótica. Está aqui. Ah, não gostei. Muito fácil. Tá. Vamos lá agora. Questão do número 25. Com respeito às moléculas representadas nesta questão, assinale V nas verdadeiras e F nas falsas. Aparece a questãozinha lá do ensino fundamental, né? V ou F. Só falta botar a questão dele ligar daqui a pouco. Todas as moléculas contêm, além da função amina, ácido e amida. Vamos ver. Não. Essa aqui não tem nem ácido, nem amida. A serotonina não tem ácido aqui. Tem amina, mas não tem amida. Amida é C dupla O, N. Aliás, não tem nenhuma amida. Eu vou aumentar aqui de novo para nós ver. Não tem nenhuma amida, não. Aqui você tem amina e ácido, que é um aminoácido. Aqui você tem amina, aqui você tem amina e ácido. e aqui você tem fenol e aqui você tem fenol. Mas não tem nada de amida, não. Então não tem nenhuma amida aí. Então é falsa. Falsa, falsa. Dentro das moléculas representadas, existem dois aminoácidos. Sim, dois aminoácidos, triptofano e tirosina. Por que aminoácido? Tem função amina e ácido. Triptofano tem amina e tem ácido. E a tirosina tem amina e tem ácido. Por isso é aminoácido. Então, verdadeiro. Somente duas moléculas contém fenol. Somente duas moléculas contém fenol. Verdadeiro. Somente a tirosina, está aqui o fenol, e a serotonina tem fenol. Então, tanto a tirosina como a serotonina tem fenol. E o fenol, não esqueçam, é hidroxila ligada direto no anel aromático. Então, verdadeiro. Somente duas tem fenol. E é a tirosina, está aqui, tirosina, está aqui o fenol, e a serotonina, está aqui o fenol. Todas as moléculas possuem carbono quiral. Não vai chorar. Todas vão ter carbono quiral? Não. A tirosina tem carbono quiral, que é esse aqui. O triptofano tem carbono quiral, que é esse aqui. O que é carbono quiral mesmo? É aquele carbono que tem quatro ligantes diferentes. E aqui na serotonina não vai ter, e na adenina também não tem. Então, essa aí é falsa. Depois, a serotonina possui mais de um carbono quiral. Vamos ver a serotonina. Serotonina. Não tem nenhum. Como é que vai ter mais de um? Se não tem nenhum. É falso. falso, 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 falso. Né? Então, ficou F, V, V, F, F. F, V, V, F, F. Aí, ó. Questão do número 25. Vamos tocar, vamos fazendo, vamos fazendo, não dá nada. Né? Isso que eu vou deixar para vocês que é muito, tá? Nã, 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 nã. Vou deixar para vocês aí. Tá? Muito comprido. Se você não conseguir fazer, você me avisa a 26 aí. Negócio de história aí, não me interessa. Tá? Não cabe nem na tela. É textão. Essa aqui, ó. Assinale a alternativa que indica, se bem que agora está vindo uns textão no Enem, né? Nem perto isso aí. Alternativa que indica de forma correta dentre os compostos abaixo relacionados que podem sofrer... Tautomerismo é... Quem é que pode sofrer tautomeria? Esse aqui deu um probleminha. Tá? Esse aqui é aldeído. Pode sofrer tautomeria? Pode. Esse aqui não. Só tem um carbono. Esse aqui deslocou. É um carbono aqui, e um carbono aqui. Pode sofrer tautomeria. Tá? Sendo aldeído ou cetona, esse aqui também, ó. Cetona pode. O único que não pode é esse aqui, ó. Porque ele só tem um carbono e aí não tem como fazer dupla ali com hidrogênio. Lembra que tautomeria ou é aldeído com cetona ou aldeído com enol. Mas o menor composto que sofre tautomeria é o etanal, tá? Dos aldeídos. Então, na verdade, nós temos o 1, né? O 3 e o 4, certo? O 4 e o 4 e o 4, né? Tem erro aqui. Não, não é erro. Tá. Ele não está botando todos, mas deve ter um que encaixe. 1 e 4. Vamos dizer que esse aqui seja o 1. 2 e o 4, né? Não vai juntar todos, é isso. 3 e o 4. Não tem alternativa um 3 e o 4. Então, ou vai ser 1 com 3, ou 1 com 4, ou 3 com 4, né? 1 e 4 tem? 1 e 4 tem, ó. 2 com 3. 2, 3 e 4 não dá porque o 2 não tem. 2 e 3 não dá porque o... Ó, tem duas respostas. 3 e 4, pode. Está estranha essa questão. Tá? As duas que seriam, está com problema. Provavelmente, devia ser 1, 3 e 4 aqui na B. Aí seria a mais correta, né? Mas nesse momento, aí teria duas alternativas corretas. Tanto a A, como também a D. Vamos ver o que está lá no gabarito. 27. Ou será que... Vamos ver. O botão ficou E. Não, está errado. Está erradinho. Não é E, não. Porque o metanal não tem como sofrer tautomeria, vou dizer. Não tem como sofrer tautomeria. Esse aqui não sofre tautomeria. Porque para sofrer tautomeria, essa dupla tem que se deslocar. Até vou olhar ali para ver o que houve com essa questão. O que foi na hora de digitar, se foi anulada. Ou se aqui era 1, 3 e 4. Porque aí ficaria mais correto a B. Então, aqui pode ser A. E pode ser D. Da maneira como está apresentada aqui. 1 e 4 pode ser. E a D, que diz que é 3 e 4, também pode ser. Rejustrado aí que é 27, pode ser tanto A como D. Mas que o certo seria 1, 3, 4. Seria mais correto, né? Olha aqui a questão 28. A questão 28 diz assim, ó. A epinefrina, também conhecida como adrenalina. Lá, 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 pá, pá. Muito bem. Pá, pá, pá. Isso aí. Então, eles que têm fenol, amina terciária, alcosecundária. Ok. Aqui tem fenol, ó. Fenol, fenol, álcool e amina. Ok. Não, não tem carbono SP, tá? Não tem carbono SP. Carbono SP3 é quando você tem só ligações simples. Carbono SP2 é quando tem dupla. E SP é quando tem tripla. Não tem tripla. Só tem relações orto e para? Não. Aqui tem meta, ó. 1, 2, 3 dá uma relação meta. Tá errado dizer que só tem orto e para. Orto é vizinho, para é 1, 4, né? Um centro assimétrico. Tem um centro assimétrico? Tem. Tem um centro assimétrico, que é esse aqui, ó. Esse é o centro assimétrico ou carbono assimétrico. Ele tem o hidrogênio para cima. Tem uma hidroxila. Tem esse grupamento aqui. E tem tudo isso aqui para cima. Então, são quatro ligantes diferentes, tá? Então, ele tem um centro assimétrico? Sim. Tem grupo metila ligado ao átomo de nitrogênio, da amina secundária? Tem. Tem um grupo metila, tá aqui, ó. Eu vou apagar isso aqui. Tá aqui o grupo metila, ó. Ligado ao nitrogênio. Ok. Ei, mas esse cara é ruim. O cara que faz essa questão aqui é ruim. É malvado. Então, tá. Só que... Tá errado. Porque ele tá dizendo... É, mas é uma amina secundária. Olha aqui, ó. Aqui ele botou terciária, ó. No título. Tinha que ser no lá também. Porque ela é uma amina secundária. Ele tá dizendo que é uma amina terciária ainda, né, cara? Ela não é terciária. E por que ela não é terciária? Ela é secundária. Essa aqui. É a letra C. Ó. O nitrogênio tá ligado a dois carbonos. Então, a amina é secundária. Pra ser terciária, esse hidrogênio aqui não teria que ser hidrogênio. Teria que ser um a outro radical. É a letra C. Vamos ver o que que diz a D. Duas hidroxilas fenólicas. Tá? Duas hidroxilas fenólicas. Correto. Dois átomos de carbono que não fazem ligações com átomos de hidrogênio. Outra questão pra ser anulada. Porque aqui também tem dois átomos de carbono. Ah, não. Tem três átomos de carbono. Esse aqui também não faz ligação com hidrogênio. Tá? Então, é a letra C mesmo. Porque são três e não dois. Questão sacana essa aqui. Bom, o PF ou ela é difícil ou ela não tem resposta. Os caras se perdem na hora da elaboração. Mas essa aqui tem. Detrás C. Bom, mais uma aqui, né? Quantas estruturas de composto orgânico são representadas abaixo? Então, o... 5 e 6 são os homens da cadeia. Vamos ver. 5. 5... Não, é a mesma coisa. O 5 e o 6 são idênticos, tá? Tu pegar o 5 e virar da cabeça pra baixo e der um geodê 180 e virar da cabeça pra baixo, vai virar o 6. E vice-versa. Né? Então, eles são idênticos. Por isso que eles não são os homens da cadeia. O 1 não apresenta a geométrica. Não, o 1 apresenta a geométrica. Porque ele tem, ó... Esse é diferente desse. E esse é diferente desse. O 1 apresenta. Então, não é essa aqui. 3 e 4 são os homens de posição. Não. 3 e 4 são os homens de função. Porque o 3 é fenol e o 4 é hétero. Tá? Então, 3 e 4 são os homens de função. 3 e 4 são os homens de compensação. Não. Compensação ou metameria é quando as duas cadeias são heterogêneas. É isso? E o 3 não é uma cadeia heterogênea. O 4 é, mas o 3 não. Eles são os homens de função. Já falamos aí. O 3 e 4 são os homens de função. O 4 é um hétero e o 3 é um fenol. 2 apresenta a isomeria espacial ótica. Bom, tem que ser essa aqui, né? Não é nenhuma das outras. Vamos ver se ele tem. Tem. Tá aqui o carbono assimétrico. Isomeria espacial ótica é que você tem que ter um carbono assimétrico. O que é um carbono assimétrico? Quatro ligantes diferentes. Pra cima você tem hidrogênio. Pra baixo você tem um CH3. Para a esquerda você tem o CH2 e CH3. E para a direita você tem o carboxila. Então são quatro ligantes diferentes. Letra E. Sim. O 2 apresenta isomeria espacial ótica. Show do boneco. E o sonho, minha gente. Número 30. Sinal e alternativa correta. O fenômeno de compostos diferentes apresentarem estruturas iguais. Chama-se isomeria... Não. Estruturas diferentes. Fórmulas moleculares iguais. Não estruturas. As estruturas são diferentes. As fórmulas moleculares são iguais. É isso que diferencia eles. Então, errada a primeira. O composto apresenta isomeria ótica? Infelizmente não. Porque o ligante da esquerda é igual ao ligante da direita. E para apresentar isomeria ótica, os quatro ligantes têm que ser diferentes. Letra C. O composto não admite isomeria cis-trans. Admite. Você abrir aqui, ó. Só vê que H3C, ó. H... Então, também não é essa aqui. H3C, simples, CH, dupla, C, CL, CH3. Ele admite isomeria ótica. Ele está dizendo que não admite. Não, ele admite. Tá? Então, errada a letra C. Letra D de dinheiro, os compostos, esse e esse são as obras da função. Sim. Essa aqui, a letra D, ela estava presente. A letra D da questão 30 estava presente aqui na questão 29. Né? Só que uma ideia é diferente. Aqui você tem um fenol e aqui você tem um éter. E olha na questão 30. Não, é igual. Você tem um éter e você tem um fenol. Então, eles são os obras da função? São. Ok. E aqui ele diz assim, uma mistura de enantiomorfos é oticamente inativa. Na verdade, essa aqui estaria correta também, ó, a letra E. Só que aí ele não diz que é uma mistura de enantiomorfos em quantidades equimolários. É uma sacanagem do cão isso aí. Sacanagem do cão. Tá? E uma questãozinha do Ita. Então, a letra D é a questão 30, né? São os obras da função, porque da esquerda é um éter e da direita é um fenol. Questão número 31 do Ita diz o seguinte. No total, quantas estruturas... Ita, Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Só os fraquinhos lá. Quantas estruturas isômeros, né? Isômeros geométricos. Isso aqui é geométrico, hein? Só geométrico. Contados separadamente podem ser escritas para uma molécula constituída de três átomos de carbono, cinco de hidrogênio e um de cloro. Três de carbono. Vou botar aqui. Três de carbono. Tá. É uma dupla. Né? Cinco de hidrogênio e um de cloro. Vou botar aqui, ó. Ah, tá. Se tu botar o cloro aqui, ó. Vai ter o hidrogênio aqui. E tu vai ter o CH3 aqui. Tá. Mas se eu botar... Ah, tá. Essa é a primeira possibilidade. Muito bem. Aí tu vai ter o cis e o trans dessa aqui. Aí tu vai ter dois aqui. Aí tu pode trocar o cloro para cima aqui, ó. Ou trocar o CH3 para cima. E a segunda possibilidade... Vamos ver aqui. Três átomos de carbono. Tá aqui. Três átomos de carbono. Cinco de hidrogênio. Tá aqui. E um átomo de cloro. Tá aqui um átomo de cloro. Ok? Só que aí... O que eu posso fazer agora? Ah, me lembrei. O que eu posso fazer agora? Eu posso colocar o hidrogênio aqui, ó. Tá. Mas se eu colocar o cloro aqui, ó. Aí não vai... Vai ser dois essa aqui. Essa aqui é a outra que tem problema. Se eu colocar o cloro aqui, ó. O hidrogênio vai ficar aqui, ó. Aí não vai ter isomeria geométrica. Claro que se você contar... Deixa eu só ver uma coisa. É, contando a plana junta, daí vai dar mais, né? Contando a plana vai dar mais. Então aqui vai dar dois no geométrico. Tá? Deixando o cloro aqui. Vamos apagar para não ficar barulhos. Vamos contar primeiro a geométrica, que pode ser esses ou trans, tá? Então coloco aqui. Hidrogênio. Tá. Só que agora a outra não é a geométrica. Agora me lembrei dessa questão. Aí, então, esses ou trans, esses é duas. Agora, se você colocar os dois hidrogênios aqui, ó. Vou colocar o cloro lá. E o CH3 aqui, né? Então aqui tem mais uma. E aí depois você pode colocar o hidrogênio aqui. E o CH2Cl aqui. E os dois hidrogênios aqui. Ok? Aí mais uma. Aí sim você tem quatro. Tá? Mas se fosse só geométrico, seria dois, tá? Vamos lá. Se fosse só geométrico, seria dois. Tá? Seria quatro. Vamos para 32. Vamos para 32. Não vamos cansar, não. Vamos para 32. Então a 32 é o seguinte. Vamos apagar aqui. Mas se fosse só geométrico, sem contar plano, seria dois. Não tinha opção ali, né? Vamos ver a 32 aqui. O número de isópolis aromáticos obtidos pela substituição de quatro átomos de hidrogênio do benzeno por quatro radicais iguais é... Ah, isso é show de bola. Isso aqui é assim, ó. 32, você faz assim. Vou puxar aqui e depois eu apago, tá? Você tem o anel. E o anel tem seis cantinhos. Me lembro agora, acho que dá quatro por aí. Pode ficar torto mesmo, tá? Vamos fazer uns quantos. Não me lembro se dá quatro ou cinco. Mas vou deixar pronto aqui, se ter menos, eu apago. Faz tempo que eu não faço. Então, é assim que é o seguinte. Você vai botar os x, ó. Você bota os x nele. Vamos dar quatro radicais iguais, x, tá? Então, ó, x. Pode ser um x do ladinho do outro. Tá? Vou botar quatro x junto. Primeira possibilidade. Dois x junto. Vou falar assim, ó. Três x junto. E falha um. Segunda possibilidade. É. Falha um aqui, falha um lá. Se botar pra lá, fica quatro x junto. Agora, vamos botar dois x junto. Falha um. E mais dois x junto. Só três mesmo. Ó. Porque se eu... Vamos imaginar que isso aqui é o A. O B. E o C. O que eu podia mudar mais aqui? Se eu botar os quatro x junto, estão. Três x junto, falha um. Aí vem outro, falha um. Dois x junto, falha um. É, não tem. Tem o que fazer. É três mesmo. Tá? É três. Opa. Vamos na 32, né? É três. Tá? Depois, tribromos. Então, esses aqui não existem. Depois, tribromos benzenos, né? Vamos para os tribromos benzenos. O que são tribromos benzenos? É três bromos. Obrigado, meu exemplo. Tchê, vai ser a mesma coisa. Porque são três radicais iguais. Entende? Ah, não. Mas ali era um quatro, né? Ali era um quatro. Vamos ver três se dá mais possibilidades. Eu nem vou botar bromo. Eu vou botar x mesmo, tá? Porque é tudo bromo. É tudo igual. Então, tanto faz se eu botar x, y, z, br. Esses anel aí que estão meio esquisitos. Então, ó. x, 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 tudo junto. Três juntos. Aí, dois juntos. Falha um, bota x. Tá? Depois, dois juntos. Falha um, dois, bota x. Ficou diferente. Ó. Aqui ficou um, dois, três. Aqui ficou um, dois, três. Aqui ficou um, dois, quatro. E aqui ficou um, dois, três, quatro, cinco. Ficou um, dois, cinco. Tá. Por enquanto, três deu. Vamos tentar um outro diferente aqui. Vamos tentar x, falha, x, falha, x, e junto. Aí vai ficar um, dois, quatro. Tá? E aqui, ó. E falha. Aí ficou um, três, cinco. Tá? Esse que eu tinha marcado antes, não é daqui. Um, três, cinco. Então, aqui já deu quatro. Aqui já deu quatro. Um, quatro, cinco não vai. Não pode, porque um, quatro, cinco fica um. Deixa eu ver uma coisa. Se eu boto pra cá, fica um, dois, três. Fica um, dois, cinco que já tem. Essa é um, quatro. Um total de quatro, esse aí. Tá, gurizada? Trinta e três, total de quatro. Então, basicamente, é isso aí. Vamos fazer mais uma. Vamos fazer a trinta e quatro. Tá? Essa aqui é boa também. É, tudo se repete agora, né, gurizada? Tudo se repete. Vou deixar pra te fazer essas outras aí. Um abraço.